Carlos Alberto Neves de Oliveira chegou sozinho à sede do Grupo de Operações Especiais, o Gói. O soldado da Rádio Patrulha é mais um policial militar intimado a depor na investigação sobre a ocorrência de Tabatinga, em Camaragibe, onde oito pessoas foram mortas, entre elas dois policiais militares do 20º Batalhão, o suspeito de ter atirado nos PMs e cinco integrantes da família dele. A ouvida do PM durou poucos minutos. O soldado não quis gravar a entrevista, mas afirmou que estava de folga nos dias 14 e 15 de setembro, datas dos fatos. O delegado pretende solicitar a escala ao batalhão da Rádio Patrulha para confirmar essa informação. Outros sete soldados do mesmo batalhão foram convocados a depor também, de hoje até a próxima quarta-feira.